Já ouvimos tantas vezes sobre a volta de Jesus Nosso coração aceia ver o brilho de sua luz Mas os dias vão passando, meses e anos vêm e vão E Jesus não aparece, temos esperado então Os sinais vão se cumprindo com incrível precisão Nossa fé está segura na divina inspiração Já está chegando o dia quando Deus se herderá Do seu trono de justiça E a Jesus então dirá Filho vai, chegou a hora Filho vai, sem mais demora Vai buscar os meus amados E traz de volta aqueles por quem você morreu Filho vai, agora basta Está provado, o mal não presta Chega de esperar A saudade dói demais Já preparei a casa Já preparei a mesa Filho me traz de volta Quem criei Quem perdi Na cruz Descatei Se você já foi tentado A descrever A descrever Ou desistir Isso é obra do engano Pra fazer você rair Já está chegando o dia Quando Deus se erguerá Do seu trono de justiça E a Jesus então dirá Filho vai, chegou a hora Filho vai, sem mais demora Vai buscar os meus amados E traz de volta E traz de volta aqueles por quem você morreu Filho vai, agora basta Está provado, o mal não presta Chega de esperar A saudade dói demais Já preparei a casa Já preparei a mesa Filho me traz de volta Quem criei Quem perdi Quem perdi Na cruz Exatei Amém 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 Obrigado.